Olá, estamos de volta com o Governo Agora. O Ministério da Defesa autorizou hoje o reinício das operações nas terras indígenas Munduruku, que fazem parte da Operação Verde Brasil 2. As ações de combate ao garimpo na região haviam sido suspensas por um dia na quinta-feira, a pedido dos indígenas, para avaliação de resultados e encontro de representantes dos indígenas com o Ministério do Meio Ambiente. O vice-presidente Hamilton Mourão, que também preside o Conselho Nacional da Amazônia Legal, comentou hoje o assunto durante o encontro virtual para discutir os desafios das políticas para a floresta. Os nossos indígenas hoje vivem em terras ricas e como mendigos. Nós temos que parar de tapar o sol com a peneira e entender que o indígena tem que ter direito a explorar a riqueza que tem na terra dele dentro dos ditames da nossa legislação, porque a partir daí ele terá acesso às benfeitorias, ao progresso material da humanidade, ou seja, ele vai ter uma escola decente dentro da sua terra indígena para ensinar a sua cultura, vamos colocar assim, ele vai ter apoio de saúde, ele vai ter comunicação, ou seja, celular, acesso à televisão a cabo, ou seja, todas as benesses do mundo moderno e não vivendo como se estivesse ainda segregado, da forma como os portugueses os encontraram quando chegaram aqui em 1500. Amanhã, a Caixa abre mais de 700 agências para fazer o saque do auxílio emergencial. Hoje, mais uma parcela do benefício foi paga a 96 mil brasileiros novos aprovados ou com o auxílio suspenso. A repórter Selma Dias tem os detalhes. O dinheiro vai estar disponível hoje na conta digital dos beneficiários nascidos em junho, inicialmente apenas para pagamentos e compras por meio do aplicativo Caixa Tem, e a partir do dia 22 também para saques e transferências. Das quase 4 milhões de pessoas que devem receber o auxílio a partir de hoje, 96 mil estão no grupo de novos beneficiários ou trabalhadores que tiveram o pagamento suspenso. Os valores são os mesmos, entre 600 e 1.200 reais. Para quem quiser consultar, as informações estão na página auxilio.caixa.gov.br e também no aplicativo Caixa Tem. Lembrando que amanhã, mais de 700 agências da Caixa vão funcionar das 8h ao meio-dia para atender as demandas tanto do auxílio emergencial quanto do FGTS. Selma Dias para o Governo Agora. E nós ficamos por aqui. Siga as nossas redes sociais. Um bom fim de semana e até segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto